Investir diretamente nos Estados Unidos é possível atualmente para todos os brasileiros. Com uma conta de investimentos internacional, as portas de Wall Street se abrem para aplicações em ações, treasuries, fundos, ETFs e outros ativos de todo o mundo. Mas afinal, como funcionam as contas de investimento internacional? Qualquer pessoa pode ter uma? Elas servem só para investir ou também para fazer compras internacionais? É em dólar? Neste vídeo eu vou responder todas essas e outras perguntas, então fica comigo até o final. Já deixa o seu like e segue o nosso canal para não perder o conteúdo sobre investimentos no exterior. Toda semana tem vídeo novo para responder os leitores do InfoMoney. O que são as contas internacionais? Basicamente, uma conta internacional é uma conta digital que permite transações com moeda estrangeira. Essas transações podem ser diversas. Para investimentos fora do país, para quem recebe salário em dólar ou para quem precisa transferir dinheiro para usar em outro lugar. Para investimentos, a conta internacional ajuda a diversificar a carteira. Isso porque ela permite acesso a uma grande variedade de ativos internacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte das contas internacionais dão acesso à Bolsa de Nova York e a Nasdaq, que juntas somam mais de 6.500 companhias listadas. Mesmo para quem não está focado em investimentos, a conta internacional também oferece outros tipos de serviços financeiros no exterior. Para os viajantes, pessoas que trabalham ou estudam fora, muitas contas internacionais permitem sacar em caixas eletrônicos e ter cartão de débito com taxas menores do que a dos cartões internacionais dos bancões. Diferências entre conta internacional e conta corrente. O principal diferencial das contas internacionais é disponibilizar o dinheiro já convertido na moeda estrangeira, que em sua maioria é o dólar. Assim, quando for o momento de investir ou fazer qualquer outra transação financeira, não será preciso converter reais em dólares, o que diminui as preocupações com variação cambial e novos impostos ou taxas incidentes sobre o câmbio. Além disso, essas contas têm alíquotas menores do que os cartões internacionais de bancos comuns. Quem usa o cartão de crédito internacional de um banco local para fazer compras no exterior, paga 5,38% de IOF na conversão de câmbio da operação. O mesmo valor será pago na transferência de dinheiro dessa conta para outros países. Já com a conta internacional, o IOF na conversão do câmbio é de 1,1% se você transferir o dinheiro de uma conta nacional própria para a sua conta internacional. Se a transferência for de uma conta com CPF diferente, o imposto é ainda menor, de 0,38%. Mas existem algumas desvantagens em relação a uma conta corrente tradicional. As contas internacionais não têm limite rotativo, o famoso cheque especial, que cobre saldos negativos. Então é preciso sempre estar atento ao saldo disponível em dólar para fazer investimentos, transferências ou compras. Essas contas também não costumam ser remuneradas. Diferentemente de algumas contas correntes brasileiras, o dinheiro parado em uma conta internacional não rende juros. Para ter retorno, é preciso aplicar em algum ativo financeiro e estrangeiro. As taxas das contas internacionais mudam de acordo com as instituições. Em sua maioria, elas não possuem algumas cobranças, como taxa de abertura, anuidade e manutenção de conta. Porém, é preciso verificar cada uma das opções. Em alguns casos, há instituições que cobram por contas inativas ou exigem um primeiro depósito assim que a conta é aberta. Agora, de duas cobranças, ninguém escapa das contas internacionais de corretoras. Uma é a taxa de serviço e a outra é o IOF. A taxa de serviço, que também é conhecida como spread, é um valor ou porcentagem da conversão de câmbio de real para dólar. Normalmente, os valores ficam entre 0,5% e 2%. Como o nome diz, ela remunera a corretora pelo serviço que ela oferece de conversão do câmbio. Já o IOF é um imposto federal sobre transações financeiras que já mencionamos aqui. Só para lembrar, a alíquota é de 1,1% para transferência entre contas com o mesmo CPF e de 0,38% para CPFs diferentes. Outras tarifas pela compra de ações, títulos do governo americano e mais investimentos devem ser verificadas em cada corretora. As mais populares no Brasil atualmente são a XP Internacional, Nômade, Avenue, C6 Bank e Interglobal. Como abrir uma conta internacional? Cada corretora tem o seu processo, mas normalmente tudo é feito pelo celular. O titular da conta precisa ter mais de 18 anos e apresentar os documentos comuns de identificação, como RG, CPF, comprovante de residência e assim por diante. Alguns bancos tradicionais como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil também oferecem contas internacionais, porém com mais restrições. O cliente precisa comprovar renda, ter investimentos nacionais em grande volume, entre outras regras. Além disso, as taxas das contas costumam ser mais altas do que as das corretoras digitais. Como começar a usar a conta internacional? Após abrir a conta, já é possível usar serviços como conversão de moeda, de reais para dólares e investimentos. Cada corretora tem um portfólio de ativos internacionais para os seus clientes. Em geral, a maioria permite comprar ações e ETFs, que são fundos de índice. Já os títulos do governo americano, bondes de empresas e alguns fundos internacionais estão disponíveis apenas em algumas corretoras. É importante pesquisar antes para entender qual a melhor opção para os seus planos de investimento. Para os serviços que exigem o cartão de débito e o saque internacional, a liberação pode demorar alguns dias dependendo da instituição. Agora que você já sabe tudo sobre a conta internacional, que tal aprender sobre investimentos no exterior? Temos uma playlist aqui no canal do InfoMoney sobre diferentes formas de aplicações, desde ações até renda fixa e fundos imobiliários americanos. Acabando aqui, já vai lá maratonar! Quer saber mais sobre investimentos no exterior? Escreve aqui para a gente nos comentários. Pode mandar dúvidas e sugestões que estamos sempre de olho para responder os leitores do InfoMoney. E não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, investidores e familiares. Nos vemos na próxima semana!